Olá pessoal, hoje eu queria vos ensinar como fazer textos em 3D Isto não é feito lá, isso é feito no photoshop Talvez eu faça um tutorial mas não é bom Ok, vou nos ensinar como é que se pode fazer estes textos em 3D Onde podes pôr no photoshop para fazer Ou então... Olha, não sei Podes fazer o que quiser Ok, vamos abrir o Sharp 3D Tem aqui o link Está aqui para fazer o download Daqui a pouco vou pôr na descrição Depois instalam Vão abrir o Sharp 3D Este não é preciso aqui Close Ok Por exemplo, se vocês querem assim com esta rodinha E vocês estares a ver este símbolo quadradinho Se tu agarrares um rato E... Pronto, mexeres Isto fica maior É a mesma coisa que aqui Mas pronto Se vocês querem assim com esta rodinha Se vocês querem 3D para dentro Clicem no quarto Se vocês querem 3D para fora Clicem para fora Para... Para... Para o terceiro Se vocês querem assim normal Pronto Só com esta parte em 3D Isto vocês Normalmente é o que eu costumo usar Uso assim Sem nada Pronto Agora é assim Vamos aqui Vamos aqui Vamos pôr um nome Eu vou pôr Testo Mas pronto Deixa-me para a letra grande Testo Ok Agora clicam em Ok Pronto É assim Vocês podem pôr Diferentes maneiras Assim de trás Pronto 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 Podem pôr assim Debaixo Podem pôr a forma que quiserem Mas agora Vamos Aqui Para... Pronto Modificar a letra Se vocês querem outra Ah... Para mim é mais fácil Eu clicar nas setinhas Porque assim consigo ver O... Pronto Como é que fica Ah... Então vamos lá ver Uma letra que eu curto muito Naquela anda Ah... Ah... Onde é que tu anda? Está aqui Pronto Eu gosto muito do... Eight no top Incentic Vou escolher esta Ah... Vou pôr... Vou... Pôr mais um bocadinho Um... Um... Podem pôr assim Se quiserem Ah... Um... Um... Podem pôr se quiserem Podem pôr Mas eu gosto mais Podem pôr assim E se quiserem mudar a cor do texto Mas vou te já dizer Ah... Se é para mudar a cor deste texto No photoshop Como tu vais fazer um all play Para... Por exemplo Como eu fiz aqui Mudei a cor E... Está assim normal Não é? Lá no photoshop Faz-se essas coisas Mas depois eu faço um tutorial disso Ah... Se não... Se não querem Assim com esta cor Carreguem duas vezes No rato No botão esquerdo E está aqui Podem escolher a cor que querem Mas se for Para fazer... Ah... Ah... Modificações no photoshop É melhor ser assim Para me darem a cor Porem efeitos Pronto E é isso Que eu vos quero ensinar hoje Ah... Ok Agora Já que vocês acabaram o... 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 Escolham uma posição que vocês querem Ou assim... Escolham que vocês quiserem Ah... Eu gosto de sim Por isso eu digo sim Vamos aqui File Export Animation Eu vou escolher Ah... Eu vou escolher Stop Vamos escolher Vamos escolher O nome de Test 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 Pronto Eu vou escolher Test Porque é sempre um teste Pronto Agora Vamos a save E Normalmente Como eu faço Coisas no photoshop Costumo pôr essas funições Normalmente É melhor pôr assim User Definida Palete Optimize 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 White Ah... Isso aqui Depende É o tamanho que tu queres Da... Da... Eu gosto de pôr 1800 E White 1200 Ah... Aqui A Color Tap Eu sempre pôr 64 Colors Aqui Em opções Ah... Põe em transparente E aqui É no E vamos a save E vai aparecer aqui uma barrinha Ah... Criar a imagem Quando esta barrinha for sempre Pronto Já se foi Criamos aqui E... Se quiserem guardar Guarda Se não quiserem Eu vou pôr não Porque eu não preciso mais Dela E esta aqui E uma coisa Que eu acho engraçado nisto Quando tu cliques isto Ando a volta Prontos E é isso que eu vos quero ensinar Ah... Ah... Por exemplo Se queres pôr Ah... Em cima de uma imagem Eu vou vos ensinar esta parte No outro video Mas é no photoshop Pronto Mas agora Ah... É tudo o que eu vos tenho para ensinar Agora Ah... Espero que gostaram do video Comentem O que é que acharam de mal O que é que eu posso melhorar no video Ponham like se gostaram Se quiserem ponham ou não like Porque... Eu não gosto de ter likes Hum... Prontos Que não querem dizer nada Prontos É só isso que eu vos quero dizer Ah... Vá Tchau